Depois de passar o extrator algumas vezes, ó uma dica aqui ó, pra você ver se fica molhado ou não, porque aí vai ter algumas dúvidas, né? Pô, o cara jogou um balde d'água, vamos ver? Ó, tô pressionando aqui ó, tá vendo ó? Ele tá úmido, mas não tá encharcado, dá pra ver no vídeo, né?